Estamos de volta com o Balanço Geral para falar que ontem foi a última edição do Estação Verão desse ano, evento que é promovido pela RIC TV Record. Olha, quem foi não se arrependeu porque teve muita animação e dança para começar o ano com tudo em cima. E a programação do Estação Verão acabou este ano. No último dia de evento, muita gente praticou um exercício, dançou e se divertiu ao som de funk com a professora de dança Vanessa Alves. Olha esse grupo aí, bem entrosado. O que você está achando desse evento organizado pela RIC? Eu estou achando bem interessante porque faz bem para a nossa saúde, né? E eu acho bem legal porque é aberto à comunidade. Não, muito bom. A professora é muito top. Show. Estou vendo que esse grupo aqui é bem animado, sabe dançar bem já. Estou bem animado, a gente está toda a vida treinando e se divertindo. A música é vida, né? Quem estava bem animada por aqui era a dona Arilda, que não se intimidou e balançou o esqueleto. A senhora veio aproveitar hoje o final de tarde para dançar, mexer o corpo. É legal, né? Final de tarde assim, nada mal. Pessoas de todas as idades se reuniram para se despedir do Estação Verão. A Semasa se encarregou de manter todo mundo hidratado neste evento que faz parte do Destino SC. Diante de tantas atrações, hoje, no último dia do Estação Verão, o que chamou a atenção, ó, foi a Priscila aqui, ó, que fez uma pequena demonstração aí de como que é o adestramento. É um trabalho que exige um pouco de dedicação de ambas as partes, né? Tanto do animal quanto do adestrador. É um trabalho muito difícil de fazer? Não, não é um trabalho muito difícil. Ele precisa ser começado cedo, o cachorro precisa ser adestrado de filhote. A Priscila, por exemplo, ela desde que chegou na casa do proprietário, a partir dos quatro meses, ela começou a ser adestrada para ser um cão de companhia. Esses truques básicos, você poder caminhar com ela na rua até solta, circular num ambiente com grande circulação de pessoas e outros animais. A Priscila, no meio de 200, 300 animais, ela se comporta bem. Ela não estranha, então ela foi ambientada pelo adestrador para fazer esse trabalho. Assim como Dona Arilda, quem aproveitou, aproveitou. Agora, o Estação Verão volta só o ano que vem. Mas é sempre importante lembrar que para manter uma vida saudável, é preciso se exercitar. Então prepare-se para 2019, pois você já é o nosso convidado especial. E queremos ver todo mundo se mexer. Para, 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 para